Vamos, Mishio! Vamos, Mishio! Vamos, Mishio! Vamos, Mishio! Vamos, Mishio! Novamente. Nossa Senhora, que erigues debochado! Que debochado do Pucca! Esse Pucca é malandro! O Pucca é diferenciado, gente. Quando a gente brinca uma cervejinha, ele não acerta muito as bochadas. Agora, quando o jogo vale alguma coisa, o homem muda. Aí que faz a diferença. Tem tantos jogadores que, quando vale uma cerveja, arrebentam a pau na bocha. Aí, quando precisa de jogar, amarela no jogo. E por isso que o Pucca é diferenciado. Qualquer! Tupido!